A Capela da Ressurreição Aqui é onde estão alguns restos Algumas ossos De algumas pessoas Aqui é Dom Geraldo Maria de Moraes Penito Dois arcebispos De Aparecida Aqui em vários lugares Tanto que eu não gosto Olha Olha as promessas pessoal Vou mostrar tudo para vocês Olha só Olha lá o que a gente já achou Não sei se não Obrigado. Tchau. 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 Tchau, gente. Vai subir pela ponte. Tchau. E daqui a pouco ele para e daqui a pouco sobe, e assim a lógica acontece. Passarela da Fé. Começamos a passar aqui, Gurizada, na Passarela da Fé. É muito longinha. Você está doido. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto